Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bomba entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bomba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola tendo ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bomba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ganhando Minha escola perdendo ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Deixo o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba Não deixe o samba Eu vou ficar no meio do povo esperando Minha escola dormindo ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Deixo o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba, trajeito samba Deixo o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba, trajeito samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente só vai Deixo o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba, de samba pra gente samba O morro foi feito de samba